Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, sororó, não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Ele não merece tanto, tanto soro, linda flor Há só dias que enganam com mentirinhas de amor Se queres um rapaz sincero, tens-me aqui, meu bem querer Sou eu, sou eu, homem e uma só mulher Vou eu, vou eu, animar o teu viver Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, sororó, não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, sororó, não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Ele não é boa peça, nos sandris do teu sorrir É mestrado na conversa, diplomado em trair Se queres um rapaz sincero, tens-me aqui, meu bem querer Sou eu, sou eu, homem e uma só mulher Vou eu, vou eu, animar o teu viver Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, sororó, não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, sororó, não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, sororó, não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Vem daí bailar comigo, deixa-me ser o teu bar Sororó, 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 não te quero ver chorar Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Sororó, sororó Sororó, sororó, estou aqui para te alegrar Sororó, sororó Sororó, sororó, sororó Obrigado.